Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cunha, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Deus na frente, paz na guia, ó Virgem Santa Maria. Com a proteção de Deus e o anjo da guarda, porque o resto é tudo funcionário de Deus, o instrumento do poder, nós abrimos pela rede de sabedoria maior a mensagem astral. Junto com a proteção diplomática de presidente Joe Biden por um país, ou por um planeta, melhor assim, de energias virgens, ou limpas. Significa a mesma coisa. Então vamos à mensagem de Etica Astral para o dia de hoje. Ela já foi editada há um dia atrás, mas ela vai ser agora colocada em vídeo, coisa que ainda ela não está. Nós temos uma figura onde ela fala o seguinte. O mal do século não é a solidão, é o orgulho. É cultivar tanto o amor próprio a ponto de não amar ao próximo. Lidane Vieira. Então agora a gente vai à mensagem astral, junto, anexada com essa imagem, foto imagem. Amor, estejam, e nada lhe faltará. Quem não ama ao próximo com Deus e com o universo é simples e se resume só assim. Tudo lhe falta, lhe faltará. Deus é Deus, e tua religião é o rótulo que Deus não é. Acorda para não se apregoar a essa vaidade que não enxerga, que não ama o próximo. Tal ela é e assim é. O foi e a construiu. Guerras, divisões, ódios e outras coisas mais. Só assim é. Então que o amor esteja de verdade e na verdade que realmente é a verdade que é. Na verdade verdadeiramente verdadeira. Tu entendeu? O amor está no ar a saber tratar e curar, ensinar. O que importa e interessa há sempre, sempre. Direto da Sede Central em São Paulo, Rede Sabedoria Maior. Norte Maior é de Nilson Lourenço de Moraes. Edição do dia 20 do C de 2023. Um grande abraço.